E o rio das velhas que eu sonho, que eu quero, é um rio equilibrado, um rio que tenha água, que tenha vida, que a população possa usufruir dele e amá-lo principalmente. O rio que nós queremos é um rio limpo, onde as pessoas possam nadar, navegar, e sobretudo que as pessoas possam desenvolver suas atividades sem se preocupar com alguma restrição do uso da água.